Oi, lindona! Tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai conversar um pouquinho diferente, vocês estão percebendo? Se você que já está aqui no meu canal há mais tempo, está vendo que hoje vai ter um quadro aqui, hoje vai ter desenhinho nesse quadro, nessa aula, tá? Se você não me conhece ainda, eu sou Cintia Vila Nova, eu sou dançarina e professora de tribal estilo pet-hace, da Lidense, e eu estou aqui justamente para ajudar vocês a dançarem o estilo com mais segurança, para vocês encontrarem o corpo aí, como é que faz toda essa movimentação, que é linda, que eu sei que vocês amam, e a gente vai caminhando aí para esse encontro com a nossa autoconfiança, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam nessa aula aqui, é que a gente vai falar de um instrumento, e sim, esse instrumento a gente usa obrigatoriamente no estilo, especialmente dentro da dança no repertório rápido, tá? Então, já adianto aqui duas coisas para vocês. A primeira coisa é que o estilo é dividido em dois repertórios, para quem já está aqui há mais tempo já sabe, né? Eu sei, mas não custa reforçar isso. E a segunda coisa é que, desculpa, dois repertórios, o lento e o rápido, e a segunda coisa é que a gente vai tocar apenas no repertório rápido. Porém, os esnujos já estarão nas nossas mãos, do lento para o rápido, tá? Mais por uma questão de praticidade mesmo, porque a gente gosta de dançar uma música que tenha repertório lento, seguidinha de repertório rápido, então não dá muito tempo de a gente ficar pondo o esnujo, tira o esnujo, e daí, então, a gente já vai direto na... já entra com o esnujo na mão e já preparadas para o repertório rápido, tá? Até é legal eu trazer para vocês essa informação, por quê? Porque quando a gente coloca um instrumento na mão, que por acaso é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês, estou vendo ali para ver se está aparecendo, esse aqui são os esnujos, são quatro, cada conjunto de esnujos são quatro, e a gente vai usar dois em cada mão, e isso acontece o quê? O que acontece com isso? Acontece que como a gente dança o repertório lento com os esnujos na mão, a gente começa a dar um desenho para a mão que é uma adaptação a ter esse instrumento, vocês viram que ele não é pequeno, né? Espera aí, deixa eu até mostrar para vocês uma comparação. Espera aí. Deixa eu pegar o outro aqui. Porque o que acontece? Os esnujos, eles são... eles vêm justamente da inspiração que o nosso estilo pega na dança do ventre. E os esnujos, eles estão presentes numa parte da dança do ventre que tem muito a ver com uma população chamada gauase, que é justamente um povo cigano, especialmente vivendo no Egito, que usa muito os esnujos na sua arte, na sua cultura, no seu ato de viver a sua cultura, dançando principalmente. Por isso que a gente vai encontrar esse instrumento de vários formatos dentro desse formato aqui, que é uma conchinha, tá vendo? Que é um pratinho, né? Acho que fica mais fácil de vocês imaginarem. É um prato, tá vendo? Só que ele vai ter uma concha dele aqui e cada vez, em cada parte aí do mundo, vai estar de um jeito. Tá? Ou ela é mais profunda, ou ela é mais rasa, às vezes mais arredondada. Depende muito de como é que foi realizado, principalmente se foi artesanalmente. Artesanalmente. Esses aqui, eles não são artesanais, tá? Eles são fabricados mesmo. Mas volta aqui comigo, porque eu ia querer mostrar pra vocês a questão do tamanho, né? A gente tem, então, ó, eu, né, no caso aqui, eu tenho... Deixa eu ter certeza aqui. É, esses dois aqui, eles são, assim, ó, pouca coisa maior. Esse bem pouquinho, tá? Mas, ó, tem dois tamanhos aqui, basicamente. Esse bem pouquinho maior. E, então, e a gente gosta, no tribal, a gente gosta de usar os grandes, tá? Então, quando a gente resolve colocar um instrumento desse na mão, que ele é grande proporcionalmente ao tamanho da nossa mão, a gente entende que precisa usar os dedos de uma outra forma, tá? O desenho da mão vai acabar ganhando uma outra consciência. Isso é muito importante pra vocês... Peraí. Pra vocês conseguirem perceberem, ir percebendo como é que fica a nossa mão durante a dança. Então, a gente não vai deixar os dedos soltinhos, molhos. A gente realmente vai, ao longo da jornada e da sua dança, você vai encontrar esse desenho para os dedos. O que vai dar, também, um desenho para toda a sua mão, tá? Inclusive, quando você começar a ter mais contato com o estilo, você vai ver que essa é uma marca registrada do nosso estilo. Registrada em termos de pessoas entendem de primeira, quando vê uma dançarina com essa mão, com esse instrumento na mão, tá? É uma das nossas marcas, obviamente. Então, a gente começa a dar um desenho para a mão com a consciência de ter esse instrumento. Porque a gente vai dançar no repertório lento e vai tocar no repertório rápido. Então, no lento, ele também precisa fazer um bom desenho, né? Um desenho bonito durante o seu movimento. Então, quando você for dançar no repertório lento, você vai fazer a movimentação usando esse snuji até como uma base para o desenho dos seus dedos e o desenho da sua mão, tá? Já no repertório rápido, você vai aprender a tocar. E a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que sim, é um instrumento que precisa ser adquirido ao longo da sua dança. Você, em algum momento, vai ter que comprar os seus snujis. As minhas alunas, as que dançam no online comigo, têm a sorte de ganhar quando elas compram o meu curso online. Então, você recebe na tua casa. Porque, como é obrigatório, é importante que eu crie um formato para vocês terem ele e já de primeira irem entrando em contato com tudo que ele oferece. Porque, assim, os snujis, eles são um instrumento que é desafiador. Tá? Eu acho que... Será que eu conseguiria dizer que é a parte mais difícil do estilo? Eu não sei se eu conseguiria dizer, porque como a gente trabalha o improviso, você sendo a líder, para outras pessoas seguirem, eu fico achando, às vezes, que esse momento da liderança também é bem difícil. As pessoas me mostram como elas têm dificuldade. Então, às vezes, o snuji flui melhor, a coordenação motora, a questão da velocidade, da fadiga, que dá um pouquinho na mão quando a gente vai tocar. Tem mais facilidade de viver isso e enfrentar isso do que, de fato, ser líder. Então, são dois aspectos bem complexos do estilo. Aliás, eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre esses dois aspectos, os maiores desafios dentro do estilo. Acho que eu vou fazer. Gostei desse tema também. Mas volta para o snuji aqui. Primeira coisa, você tem que entrar em contato com os seus snujis quando você estiver com ele aí na sua casa. Você vai... Para começar, você precisa saber que o som dele é estridente. Para começar. Então, você vai colocar um snuji no dedo médio de cada mão e o outro no dedão de cada mão. Então, às vezes, a gente gosta de marcar qual é o elástico de cada dedo para sempre usar o mesmo elástico no dedo médio e o mesmo elástico no dedão. Porque como os dedos são mais grossos um que o outro, a gente sabe que vai desgastando o elástico durante a dança e quanto mais você usar. Então, sim, vale a pena você marcar qual é o elástico, tá? Eu posso contar depois, se vocês quiserem, como é que eu marco meus dedos médios e dedos dedões. Outra coisa que você precisa prestar atenção aí, quando você colocar ele e fizer esse desenho com a sua mão, eles precisam estar o máximo paralelo possível. Ou seja, se estiver assim, já não dá certo. Tá vendo que ele está virado mais para fora? Ou o contrário também, tá? Para dentro também. Porque você vai buscar para bater e não vai ter o snuji. A gente quer, de fato, bater um no outro. Porém, a gente quer fazer uma batida muito rápida. A gente quer que ele se encontre e se desencontre bem rapidamente. Então, eu chamo isso de bate e abre. Vocês vão fazer assim, ó. Agora é o momento em que vocês vão conhecer o som do snuji, considerando que eu bati rápido, bati e abri, tá? Ele é um pouquinho estridente, estamos falando de metal, né? Então, realmente é um pouquinho estridente. Ó, vou bater e abrir. Vocês percebem que é um sininho? Ele é um... É para ser um som cristalino, uma coisa mais delicada o som dele, mas é alto. E o que a gente vê no começo da dança, né? Quando vocês estão iniciando o desvendado, o snuji na mão, e na dança, e na música, e tudo junto, é muito isso, ó. Um som que é um pouco... Vamos falar a verdade aqui? É um pouquinho chato, né? Mas é o início. Vocês vão ter que ter paciência e praticar bastante para conseguir, aos poucos, pegando... E também é um som estridente, mas quando a gente ouve dançando, já é um pouco mais agradável. E é realmente, assim, inacreditável que a gente consegue realizar o dançar e o tocar, tá? Bom, primeiro exercício que eu te sugiro, quando você tiver que ter os snujis na mão, depois que você já colocou, já mediu aqui, já viu o que acontece, né, do paralelo. Só um parênteses, queria que vocês olhassem o meu dedo aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem escuro, querendo ficar roxo? É normal acontecer isso, porque o snuji, ele é bem apertado, tá? A gente não pode deixar ele solto, porque senão ele voa longe enquanto a gente tá batendo muito rápido, tá? Então, é bem comum acontecer isso. Depois eu posso ensinar vocês a colocarem o elástico também. Acho que essa é uma boa, né? Ó, dois vídeos já nesse vídeo aqui, ó. Já duas ideias de um vídeo. Bom, o que vocês vão fazer para começar a pegar essa manha tanto de som quanto de tocar? Vocês, sim, vão bater os snujis e eu quero que vocês tenham tranquilidade de colocar força, mas saber que é mais agilidade agora, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão botar mais agilidade nisso, ó. Cotovelos altos aqui, vocês vão colocar na linha do ombro e os dedos paralelos, e vocês vão bater e abrir. Lembra que quanto menos tempo eles ficarem encostando um no outro, mais cristalino vai sair esse som, tá? Não vai ter esse momento de abafar. Sim, é um tipo de som isso aqui, ó. Mas a gente quer esse aqui, ó. Vocês percebem a diferença? A gente quer esse som mais cristalino, né? Que a gente bate e abre. Ok? Então, esse é um bom exercício, tá? Você só bater e abrir para você sentir o que você precisa fazer na sua mão para que ele encoste bem rapidinho no outro snuji. Normalmente, você precisa mexer essa parte da mão aqui, ó. Que é uma conchinha, tá? A gente brinca aqui como se fosse um bico de pato, tá vendo? Só que a partir da conchinha da sua mão, tá? Então, você usa essa conchinha. Não faz só dedo aqui, ó. Não deixa ela parada, tá? Conchinha, patinho, ó. Bico de pato. Tá bom? E aí, qual vai ser o teu próximo exercício? Você vai começar a treinar o seguinte exercício, tá? Que eu quero que você já vá criando essa habilidade. Quando você vier fazer aula comigo, meu amor, você recebeu os teus snujos em casa, entendeu? Já vai tirar de letra. Vai começar logo. Você vai fazer o seguinte exercício. Você vai pensar em quatro vezes esse um, dois, três. Aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Esse vai ser o teu exercício, tá? O que você vai fazer? Depois eu vou dar um exercício disso pra quem não tem snuja ainda, mas já vai incorporando essa história. Você vai lembrar qual é a sua mão de habilidade. Ou seja, você é destra ou você é canhota. E aí, você vai fazer a seguinte forma de bater, ó. Se você for destra, você vai bater a direita no um, a esquerda no dois e a direita no três. E assim, por dentro. Vai ficar direita, esquerda, direita. Direita, esquerda, direita. Agora, se você for canhota, é o contrário. Você vai bater a esquerda no um, a direita no dois e a esquerda no três. E vai. Esquerda, direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Ok? E aí, vocês vão pegar o seguinte exercício. Antes de eu ir pro snuja pra eu mostrar, a minha sugestão é que vocês façam com estalos na mão. Então, vocês vão fazer assim, ó. Um, pra quem... Vou ficar de costas só pra ajudar a direita e esquerda, tá? Vamos fazer a linha de quem é destra, tá? Se você for canhota, já pode ir buscando. Um na direita, dois na esquerda, três na direita. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A gente fez quatro vezes. Confere. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sabe uma coisa que é muito boa fazer antes de qualquer coisa? É dar uma alongadinha na mão também, tá? Se por acaso o dedo não estiver respondendo do jeito que você queria, alonga a mão. Vocês viram, ó. Pulso pra fora. Pulso pra dentro. Alongar os dedos também ajuda muito. Aqui no canal tem bastante vídeo de alongamento de mão. A outra mão, mesma coisa. Pulso pra fora. Pulso pra dentro. Alonga o dedo. E vamos lá de novo, ó. Um, dois, três. 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 E se você fosse canhota, ficaria de esquerda, direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Amores, para que não fique um vídeo muito longo, eu só gostaria de dar mais um insight para vocês, que é o seguinte, presta atenção se você está fazendo realmente direita, esquerda, direita e voltando para a direita. Direita, esquerda, direita. Isso para as canhotas, esquerda, direita, esquerda, tá? Por quê? Muitas vezes acontece direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda. Então, acontece isso aqui, ó. Desce para esse, ao invés de desce para esse e para esse. Presta atenção nisso. Se ficou bem confuso essa parte, me avisa que eu explico para vocês, tá? Mas digamos que você já tem o seu eslujo aí, você já recebeu na sua casa, porque você já está dançando comigo maravilhosa e você quer continuar treinando, apesar das aulas todas que a gente já tem. Apesar não, além das aulas que a gente já tem lá. Vocês vão fazer a mesma coisa. Pode fazer esse treino do estalo do dedo, mas com o eslujo já seria assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? E aí você vai sentir essa velocidade, ela vai querer dar aquela aumentada. Você vai ver que está crescendo, está crescendo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí você pode usar realmente a sua voz para comandar a sua mão, tá? Você pode começar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, A gente chama esse toque de galope, eu acho que pode ajudar vocês, porque pode até ser que vocês busquem mais conteúdo, tá bom? Sobre o galope, é o toque que a gente toca e dança durante, sei lá, 98% dos movimentos do estilo, tá? Do repertório rápido, a gente faz o toque galope durante a dança. Aí é outro vídeo, falar um pouquinho da coordenação motora para esnuge durante a dança, é outra aula, assim, né? Ficaria demais agora. Agora eu queria mesmo que vocês soubessem que a gente tem esse instrumento no repertório rápido, que ele não é que ele não é opcional. Tudo bem se você fizer aula sem ele, mas o objetivo mesmo é que a gente sempre dance tocando, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ter os seus esnudes e vai tocar o galope, que é esse toque, e vai aprender a coordenar os movimentos, tá bom? Então, me conta depois se você conseguiu fazer o estalo, se você já tem o esnude, se você quer ganhar o teu esnude entrando para alguma turma minha de dança. E... É isso. Mas me conta também se ficou alguma dúvida, alguma ponta solta, né? Vocês sabem que eu gosto muito quando vocês trazem para mim essas reflexões ou dúvidas, né? De alguma coisa aqui do vídeo. E o que você achou dessa história de dançar e tocar um instrumento? O que você achou dos esnudes? Se você achou eles gostosinhos, tridentes? Me conta um pouquinho. Se você é nova aqui no meu canal, se inscreve aqui no canal para você poder receber esse conteúdo de dança, tanto na parte teórica quanto na parte prática, reflexões. A gente vem diversificando aqui aos pouquinhos para vocês poderem sentir o encantamento e os benefícios que é dançar o tribal estilo FCB dele, tá bom? Amores, obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima aula.